Maria Maria Mulher Meu coração Maria Maria Mulher Maria Maria Mulher Arrasaram! Gente, olha só A musiquinha do programa tá na boca do povo, né? Arrasaram essas crianças, elas sabem mesmo, elas cantam mesmo Gente, ó, eu vou agora pra minha próxima atração Que é a Roberto Joias Deixa eu mostrar os meus acessórios lindos Aproxima aqui, Michael e o Lucas Eu tô com uma saia toda colorida e tem azul turquesa também Então eu resolvi jogar os acessórios no azul turquesa Olha que lindos Então vocês podem encontrar muitas opções em acessórios na Roberto Joias, tá? Deixa eu mostrar meu brinco também Olha que lindo Roberto Joias Na Avenida das Esmeraldas Então é pra lá que a gente vai agora com a Dani Daniele Fassoni Que é a garota propaganda da Roberto Joias Pra mostrar as novidades pra vocês E Facebook bombando da Roberto Joias, hein? Confiram! Bom pessoal, tô aqui na loja Roberto Joias Mês de outubro começou Mês 10 Tudo em 10 vezes Sem juros Já é uma promoção tradicional, né? E a Dani que tá aqui comigo A garota propaganda da Roberto Joias Ela vai mostrar algumas novidades pra vocês Com peças lindas Lançamentos Brincos Colares Anéis Pulseiras Tudo de bom Final de ano tá aí, né Dani? O pessoal vai precisar de um bom acessório Tem muitos lançamentos, né? Que chegam assim Toda semana praticamente, né Dani? Toda semana tá chegando novidade Chega de pedra De festa Tô pra todos os estilos E quem quiser conferir É só entrar no Facebook do Roberto Joias Lá toda semana você vê novidades Que acabaram de chegar na loja A gente já coloca no Facebook pra vocês verem É super fácil Acessível você hoje saber Tudo que tá acontecendo aqui na Roberto Joias Acessando o Facebook aí na sua telinha A Dani mostra aí os acessórios Através das fotos Que a Carol sempre tira, né? Tudo de bom É legal Tem até pessoas de São Paulo Vendo o Facebook E faz venda até pelo Facebook A gente manda pra ela E ela deposita na conta do Roberto Joias Tá sendo bem legal o Facebook É verdade Essa pessoa não precisa sair de casa Pra fazer a compra É só olhar lá Que tá toda essa novidade Você vai lá ver Manda mensagem Que a gente manda pra você Na sua casa Pelo correio E é rapidinho E lembrando que esse mês 10 É 10 vezes em cartão Então aproveitar esse mês aí Que tá na promoção É isso aí Você tá linda Como sempre Obrigada E agora vocês ficam então Com o making of Com novidades Da Roberto Joias Pra vocês Aqui no programa Marília Mulher Baby, you're a firework Comes a rainbow Maybe a reason why All the doors are closed So you could open one that leads you to the perfect road Like a lightning bolt Like a lightning bolt Like a lightning bolt Your heart will blow And when it's time you know You just gotta ignite Shine the light Shine the light And let it shine Just around the night Like the fourth of July Cause baby, you're a firework Come on, you're a firework Come on, you're a firework Come on, let your colors burst Make them grow Make them grow Oh, oh, oh You're gonna leave a mind Oh, oh, oh Boom, boom, boom Even brighter than the moon Moon, moon, moon It's always been inside of you You, you, you And now it's time to let it through Cause baby, you're a firework Come on, show them what you're worth Make them grow Oh, oh, oh As you shoot across the sky Oh, oh Baby, you're a firework Come on, let your colors burst Make them grow Ah, ah, ah You're gonna leave a mind Ah, ah, ah Moon, moon, moon Even brighter than the moon Moon, moon, moon Moon, moon, moon Even brighter than the moon Moon, moon, moon Maravilha, Dani, um beijo pra você Obrigada aí Acessórios da Roberto Joias Agora eu vou pro meu momento água de cheiro Tenho aqui dois kits, olha Dicas bem legais pro dia das crianças Né, a gente tá na semana aí do dia das crianças No mês das crianças, outubro Então, a Lara, ela separou dois kits bem legais da linha cheirinho Que é a linha infantil da água de cheiro Pra gente mostrar aqui pra vocês como opções pra presentear aí no dia das crianças Então tem esse do patinho que vocês estão vendo É... que é pros meninos E esse da florzinha que tá aqui do lado Pras meninas Então deixa eu falar o que tem aqui dentro E quanto custa Porque é muito barato, gente Vai vendo Tem aqui o kit com a colônia Cheirinho Que é essa que vocês estão vendo Tem dois sabonetes com o mesmo cheirinho E você ganha a esponjinha Pra você esfregar o corpo de florzinha É pras meninas A esponjinha é de brinde Então custa R$ 47,80 o kit Tá? O kit cheirinho Dos meninos é a mesma coisa Vem a colônia Né, vem o sabonetinho E a esponjinha é de patinho Tá? R$ 47,80 E eu trouxe também pra vocês verem A mochilinha de sapinho Olha que fofa A mochilinha de sapinho Dá tanto pras meninas Quanto pros meninos Sabe por quanto, gente? A mochilinha de sapinho? R$ 24,00 É isso mesmo Pra levar pra escola Pra levar o lanchinho Pra levar o material Super prática, né? E é super engraçadinha Dá água de cheiro R$ 24,00 a mochilinha de sapinho E R$ 47,80 os kitzinhos Da linha Cheirinho Que é a linha infantil Tem também Outra linha infantil Que eu não trouxe Mas tem nas lojas Água de cheiro Que é a linha Princess Né? Então é muito legal Essa linha Também pras meninas É muito cheirosa Tem sabonete Tem mousse Corporal Tem creme Pro corpo Tem uma infinidade De opções Aí Pras crianças Na água de cheiro Lembrando que aqui em Marília Tem na São Luís E tem lá No Marília Shopping Tá? Aproveitem E comprem seu presente De dia das crianças Na água de cheiro Agora Eu vou para o meu momento M Martã Já que nós estamos dando Dicas, né? Pra vocês Para o dia das crianças Vamos entrar na linha De cama, mesa e banho Está no ar Mais um momento M Martã Pra vocês Sem a vinheta Andréia Mas tá valendo Seja bem-vinda É um prazer imenso Sua participação Aqui no programa E aí Eu sei que você trouxe Algumas opções Para as crianças Né? Aí eu trouxe Agora no dia das crianças A Hermi Martã Preparou A gente sempre tem Né? Essa linha infantil E aí aproveitando Né? A deixa Então a gente trouxe aqui Duas linhas Que estão fantásticas Eu tenho aqui A linha da bailarina E aí você tem ali A colcha matelada Tem a mantinha De microfibra Elas são todas Trabalhadinhas Né, Andréia? Ai, que fofa E aí eu tenho ali Uma, um porta almofada De, toda de lantejoula Tipo, linda Paiete Olha ali E aquela sapatilinha Que tá bem ali É um chaveiro Ai, que gracinha E aí aquele chaveiro A criança vai ganhar No caso a mãe, né? Se ela comprar o lençol E o edredom Se ela comprar o lençol E o edredom Ela já ganha Esse chaveirinho De bailarina Aí lá na loja É um brinde Certo Depois eu tenho esse aqui Que é A linha Petit E aí de menino E é inspirado mesmo Na África, né? Em animais E tem as girafas Os animais Tem a girafa Tem os animais Eu tenho a toalha de banho Tenho a mantinha de microfibra Tem as almofadinhas E aí esse aqui Ai, que gracinha E aí esse aqui é de outro coordenado Também Certo E aí essa almofadinha aqui Ela é um bichinho Mas se você desmontar aqui Ela vira uma cobertinha Um travesseirinho Ai, que gracinha Um travesseirinho E super macio, né? Super macio 100% algodão Toda micro matelada Antialérgica, tá? As mantinhas antialérgicas também Ai, que gostoso As estampas tão lindas, né? Só que lá na loja sim A gente tem mais uma infinidade Mais opções Daqui é só um pouquinho Que você trouxe, né? É, só pra aproveitar Que é dia das crianças mesmo E mostrar que lá A gente tem Desde criança Então eu tenho toda a linha E lá eu tenho tudo Eu tenho lençol A capa do edredom O próprio edredom Certo E os preços, Andréia? Pra esses produtos Da linha Mais pra criança Infantil Olha, essa linha aqui Ela tá com um preço Bem bacana, né? A M Martã sempre tem Uma novidade Por exemplo Essa manta de microfibra aqui Ela tá na promoção Tá na promoção Na promoção Ela tem 1,60m por 2,20m E você paga aí 99 reais 99 reais Que gostoso É uma manta de microfibra E a durabilidade dela É enorme, né? Muito tempo, né? Então você tem aqui E aí sim A loja tá toda promovida, né? A M Martã trabalha com campanhas Né, Maíra? Aham Então a cada um mês Ou a cada 15, 20 dias A gente tem aí Uma campanha diferente Certo E agora a gente tá com a campanha Do Bota Fora Ai, que legal Além desse coordenado Descoordenado Ele já é primavera-verão Então isso aqui é 2012 Então já é lançamento Lançamento Mas se as pessoas forem até a loja Então elas vão encontrar lá O edredom, por exemplo Infantil a partir de 119 reais Ai, que bacana Jogos de toalha a partir de 39 reais O próprio jogo de lençol A partir de 99 reais E aí é aquela coleção Ou todo inverno Toda promoção Que tá saindo Que é a Bota Fora mesmo Certo Pra poder entrar A coleção nova Primavera-verão Que tá aí aos pouquinhos, né? Você vai Exatamente Mostrando Mas em breve Já vamos gravar lá O lançamento oficial É, então E a gente vai ter um coquetel De lançamento Tudo certinho E aí assim Pras crianças Agora eu tenho uns aviõezinhos Que estão lá na loja Ai, que legal E aviãozinho mesmo De pelúcia Super bonitinho Por 24 reais 24 reais É, agora é dia dos crianças É de pelúcia Ai, que legal É de pelúcia É pro quarto Então, dá pra comprar Pra presentear Né? Eu vendo muito assim Dá pra fazer o enchuval Do quarto Eu vendo assim, ó Por exemplo A pessoa vai e compra a colcha E leva a almofada Certo Que é um super presente, né? Super presente Ou então leva o jogo de toalha mesmo E leva uma almofadinha Isso A almofadinha é super fofa Pra dar de presente Essa aqui ela é muito fofa Porque ela vira um hipopótamo E eu tenho ela em outra cor Lá na loja também Pra as meninas É, mas assim A Amy Martan tá preparada Né? Pra receber todo mundo Aham Legal que é uma franquia, né Andréia? As pessoas da cidade de Marília É, tem o privilégio, né? De contar com uma loja de qualidade De credibilidade É Aqui no Marília Shopping, né? A Amy Martan hoje Ela é Somos 150 lojas no Brasil Então ela cresce muito a cada mês São duas lojas abrindo novas no Brasil Né? Ela trabalha com uma linha muito requintada, né? É um produto muito bom É um produto de qualidade E o preço é muito bom também E é um preço acessível, né? Por isso que a gente fez a parceria com você, né? Por isso Pra gente poder divulgar Divulgar Porque as pessoas não têm essa imagem da Amy Martan, né? Pensa que é um absurdo E na realidade não é E não é Rina, eu tô com uns lençóis lá de 540 fios Por 299 Olha só De 700 reais Por 299 Então assim, eles são malucos Eles colocam as coisas na promoção Mas promoções E acaba no fim de semana Relâmpago, né? Relâmpago, exatamente Tem que correr Tem que aproveitar Tem que estar ligadinho também aqui no programa Que toda semana a gente está A gente sempre tem uma dica, né? A gente sempre indica alguma coisa Lançando as promoções, as novidades E o que é de melhor, né? A pessoa vai lá Ela com certeza vai ser muito bem atendida E também vai levar pra sua casa O que é bom, né? O que é bom A qualidade, né? É, qualidade Sofisticação, elegância Então, Amy Martan A Amy Martan É isso aí Andréia, obrigada Obrigada a eu A gente se vê A gente se vê Vou pedir pra você ficar aqui Pra precisar da sua filha A Gi vai cantar A Gi vai cantar A Giovana Casagrande Ela que participou do Raul Gil, é isso? É, a Giovana participou do Raul Gil O ano passado Esse ano ela teve Qual é o seu talento? Qual é o seu talento? Recentemente É, agora Em janeiro ela teve No qual é o seu talento E agora Semana passada Ela gravou um programa De entrevista Ai que legal Que chique Pra TV E através do qual é o seu talento Ah, tá E aí foi um programa De uma hora e meia Mais ou menos Ela cantou Ela cantou E tal Que bacana Então assim Ela tá Tá feliz Tá bem, né? Faz o que gosta Faz o que gosta Não tem erro, né? O segredo é esse Fazer o que gosta, gente Rafa Vou pedir então Eu vou fazer